Começando mais um vídeo para vocês, estamos aí pelo interior, encontremos essa casa, vou tentar entrar lá para gravar para vocês. Olha bem o interior, tomara que não tenha perigo que tenha, provavelmente caiu com o temporal aquela árvore ali, então bora lá, consegui subir, Jane Caçador de São Léo, o mato está bem fechado, vou estar mostrando para vocês aí, vamos lá. Olha só, o mato está bem fechado ao redor, faz tempo, pelo jeito que está abandonada ela, olha onde caiu o galho, vou chegar mais perto lá para vocês. Então aí pessoal, ali está o Moisés, fazendo reconhecimento da área, limpando um pouco para a gente. Vamos lá, olha como é antiga a gente. A gente viu o galho que tem em cima da rua, eu consegui pegar lá da rua. Diversidades, aí o Elton Becker achando as antiguidades. Olha como é antiga a gente. Olha como é antiga a gente. Olha como é antiga a gente. Olha como é antiga a gente, tem que ir bem devagar. olhando. Nossa gente, olha só. Ai que susto. Tomei um morcego. O morcego desceu. Gente, um cagaço que eu tomei. Olha só. Fazendo um videozinho aí Alexandre Laerte Detectorismo Quem não é inscrito Vai lá dar uma força no canal dele Tem muitos conteúdos Ali gente, o morcego Ui Tinha um morcego Como vocês podem ver, tem bastante Móveis Sofá Gente do céu Olha aí pessoal Ai Deixa eu chegar aqui Olha as bandejas Um balcão de pia Outra estante Nossa Tá bem Imagina o tempo Olha o que eu achei que Os fãs do Leandro e Leonardo Se pronuncie Aqui tem outro quarto Um sofá Roupa Fogo de cama Cama Não vai entrar muito ali pessoal Caçador de São Léo Olha Caçador de São Léo Os líderes de liberdade Olha só Olha só Olha só Olha só Olha só Olha só Olha que Passava cera E eu usei Dessa cera A mãe usou Dessa cera Tinha aquelas Cardeal né Antes da cardiana Tinha outra Cardeal A mãe preferia A mãe gostava Bastante da cardial Lustrar Garrafa Balcão Olha a poeira aí pessoal Olha a TV Tá toda já Estragada Eu já Eu olhei também Olhei bastante Bombril na ponta da antena Ali tem um morcego Pessoal Ai eu tô com medo de eu ficar aqui gente Deixa eu conferir Aqui tem outra estante Papai Noel Olá pessoal Essa parte de trás Aqui é a mais nova Como dá pra gente ver A parte da frente É mais É antiga Isso aqui foi Foi Feita No caso Mais pouco tempo Tem outro quarto Tá sendo um quarto Um roupeiro ali Bem antigo Pastel Bastura de palha Uma escova Ali no chão De lavar roupa Ali ó Mais cera Um pedaço de colchão Uma lata de tinta Banheiro Banheiro Aqui já é feito de laje Pessoal Olha só Se der uma laje Ali em cima Com caia Porta tá Toda Desmanchada Já E aqui é a parte do fundo Nossa A casa é bem grande Né Olha a parte de trás Como é bonito Uma cadeira ali Será que é isso aqui Aqui vai ser o tanque Ou não 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 era tanque Não tá com cara De ser tanque Olha Não sei não Deixa nos comentários O que vocês acham Que possa ser Aqui tem um trilho E vai pra lá Então Vamos voltando Esse foi o vídeo Que eu trouxe pra vocês Hoje Se você não é inscrito Se inscreva no canal Deixe seu like Ative o sininho Para todas As notificações E vou deixar vocês Com a A imagem dela Se inscreva no canal